Olá, amores do meu coração, estamos de volta com mais um vídeo, e hoje pra falar de coisa boa, coisa cheirosa, coisa maravilhosa, que são os body splashes, que atuam como perfume, são encantadores, tem uns que tem um preço bem bom, que cabem no bolso aí, que não pesam, enfim, eu trago aqui de diversas marcas, tá gente, internacionais, importados, e vou sugerir o preço de cada um também, pra você ficar esperta aí, de repente você quer conhecer, já vai ficar sabendo o preço também, e é isso, você parece que foi 5 ou foi 6? Nesse vídeo, eu espero muito que vocês gostem, eu vou levar vocês pra outro cenário agora, pra ficar bem mais pertinho de mim, pra vocês visualizarem melhor os produtos, tá bom? Espero muito que vocês gostem, e simbora! Oiê, vocês piscaram uma transição rapidinha de um cenário para o outro, e eu estou de volta com top 5 body splashes encantadores, e na ponta desse top 5, eu já vou começar com esse aqui, que é um novíssimo novo, chegou faz pouco tempo, que é o Nativa Spa Quinoa, gente, que delicinha, no passado bem distante, eu falei que eu não ia adquirir, que eu não curtia muito essa linha Quinoa, mas enfim, gente, continuo no mesmo pensamento, sabe? Porque eu gosto dos perfumes frescos, pós banho, mas assim, resolvi adquirir ele porque ele estava num preço bem satisfatório, não foi na loja física, foi com outra consultora, e até que o cheirinho é gostoso, não é aquela coisa enjoativa, sabe? Então resolvi adquirir, porque também tem o canal, e eu sei que muitas de vocês perguntam pra mim o que que eu acho do Nativa Spa Quinoa, então resolvi o new útil agradável, e trazer essa belezinha aqui pra minha casa, tá gente? Um cheirinho bem marcante, uma baunilha bem gostosa, uma baunilha bem envolvente, é um cheiro incrível sim, eu consegui usar durante o dia, ele não me incomodou, sem problema nenhum, tem uma intensidade aqui, viu? Algo bem intenso, que deixa você ser perfumada por muitas horas, ou seja, é aquela coisa de saber fazer body splash que o boticário tem, eles sabem fazer body splash, né? Então também, diante de tudo isso, tem algo bem sensual, enfim, gente, uma delicinha, na composição desse body splash quinoa tem noz moscada, baunilha, caramelo, trazendo toda uma doçura e um toque floral, mas na minha pele esse toque floral não veio, tá? Eu não senti, no olfato não veio, o que de fato permanece é uma cremosidade, algo caramelo, doce, uma baunilha bem adocicada e bem interessante, bem incrível mesmo, tá? Então Nativa Spa quinoa, ó, ele baixou bastante, porque durante o dia aqui faz calor, mas a noite faz um friozinho gostoso, então dá pra usar tranquilamente de boa. Preço sugerido aí no site ou nas lojas físicas, de R$ 79 a R$ 80, não passa muito disso, então fica a dica pra vocês aí, do Nativa Spa quinoa de o Boticário, na volumetria de 200ml, gente. Ainda no Boticário, vamos falar aqui do Boa Noite, um dos meus favoritos, a linha é a linha, a linha é a cuide-se bem, então esse aqui eu amo usar pra dormir, eu amo usar pra me relaxar, pra me trazer conforto, pra me trazer aconchego, então minha amiga, se você que tá aí, tá meio agitada, tá se sentindo agitada, quer usar algo assim que te traga um conforto, uma calmaria, pode se jogar aqui, ó, no Boa Noite da linha Cuide-se Bem de o Boticário, se você não se acalmar com esse body splash, com esse cheirinho que ele tem, né, que é uma mistura de camomila, lavanda, flores brancas e algo bem fresquinho, se você não se acalmar com esse cheiro, aí minha filha, é só um Rivotril na sua vida pra você ficar de boa, porque o Boa Noite da linha Cuide-se Bem é uma delícia, tá gente? Eu amo esse cheirinho, é assim, ó, eu tive o hidratante, o hidratante acabou, não voltei mais a fazer a compra, né, porque assim, a gente vai conhecendo outras coisas, mas o body splash continua aqui comigo, então uma delícia, um cheirinho bem confortável, como eu disse, minha calma, não é nada doce, nada enjoativo, é aquela coisinha de conforto, de abraço, sabe? Uma sensação de abraço, uma delícia, preço sugerido nas lojas do Boticário ou no site R$69,90, mais ou menos isso, não passa muito desses valores aí não, tá gente? Eu tô jogando assim meio por alto, né, porque de repente você pega uma promoção, você tá em outro estado, os preços variam aí conforme estados, né? Outro body splash que eu venho compartilhar com vocês, agora eu vou lá pra casa Mahogany, olha esse aqui, gente, 300ml de litrão, Brasil, litrão, gente, que delícia, que delícia, com notas de manga tangerina e abacaxi, esse body splash é simplesmente encantador, agora sim, posso ser que não agrade você se você não gostar de cheirinhos frutais, né? E esse aqui, ele puxa mais pra esse cheiro frutal, as frutas, ganham destaque aqui, como eu disse aí no início, manga tangerina e abacaxi, são as notas que você vai sentir logo que você borrifa, porém, no corpo, quando ele evolui, porque o body splash que evolui, você sente algo fresco das flores, gente, que delícia, que delícia! É um body splash suave? É suave, e isso te possibilita você aplicar várias e várias vezes aí no decorrer do seu dia, pra manter teu corpito cheirosinho, fresquinho, sabe? Não tem problema nenhum, ele não pesa, ele não dá aquele cheiro enjoativo, você pode borrifar quantas vezes você quiser, uma que o frasco é de 300ml, não vai acabar por tão cedo, e o cheirinho é bem suave, bem reconfortante, aquela sensação de frescor mesmo, então, o California Dream, da casa Mahogany, vale muito a pena conhecer, viu, gente? O frasco é lindo, ó, e o preço sugerido aí é de 70 reais, foi o valor que eu paguei, estou gravando esse vídeo dia 20 de setembro de 2023, eu não sei quando você vai ver, mas eu tô te sugerindo os preços aí, tá bom? O outro, o quarto, agora eu vou parar um importado, esse aqui é o Coconut Passion de Victoria's Secrets, gente, que cheirinho levemente doce, abaunilhado, marcante, gostoso, único, algo delicioso de coco, e tá bem perceptível a nota de coco aqui, uma fragrância bem doce, bem gentil, sabe? É aquele doce que você fica com cheirinho refrescante, e, ao mesmo tempo, carrega uma doçura de baunilha, de coco, esse Body Splash me remete ao final de tarde, depois de uma praia, sabe? Você passa o dia todo na praia, tomando aquele sol, se divertindo com amigos, com familiares, enfim, ou sozinha, né? E aí, no finalzinho da tarde, você vai tomar uma última ducha e vai usar um Body Splash pra ou ir pra casa, ou vai, de repente, alongar com os amigos, um repial, tomar uma bebidinha, numa noite bem quente de verão, esse Body Splash é perfeito, tá, gente? Ele carrega uma doçura, mas é uma doçura que traz um frescor, porque na composição dele tem aloe vera e lírio do vale, então pode ficar tranquila, pode ficar tranquila, que é uma fragrância doce, mas é bem gentil e não vai te incomodar, tá? Eu vejo ele numa pegada de férias, bem férias, final de tarde, rasteirinha, aquela saída de praia bem linda, de chapeuzinho, ai, gente, eu vejo assim, ou numa tarde bem de calor, uma tarde de primaveril também, de primavera, né? Eu vejo esse Body Splash pra esse clima, sabe? Uma delícia, preço sugerido aí, até 120 reais, porque o Victoria's Secret, ele é importado, tá, gente? Então, assim, perfeito, fixação boa na pele, durabilidade é boa também, então eu indico muito pra vocês. O último que eu vou indicar pra vocês também, voltando lá pra Mahogany, esse aqui é o Emily in Paris. Emily in Paris, que delícia. Amiga, você que tá aí, que você gosta de um brilho, esse Body Splash vai refletir teu brilho, mulher. Pode se jogar sem dó, sem medo, que é um Body Splash que vai captar aquele brilho bonito que você tem, aquele glow bonito, porque na composição, né, da fraga, além de ser cheirosa, ela tem partículas de brilho. Eu não diria que seria glitter, sabe? Porque o glitter, ele é mais grosseiro. Eu acredito que seja mica, porque a pele fica com um glow bonito, sabe? Você vê a luminosidade, a radiância dessa mica sobre a sua pele e o cheiro também bem agradável. Então é uma fragrância suave, refrescante, é um floral frutado, deliciosinho, pra você usar em qualquer momento do seu dia, pra dar uma realçada naquela sensação de limpeza gostosa, sabe? Pós-banho. E além do mais, além de você ficar cheirosa, vai ficar assim com aquele brilho radiante. Vai refletir mesmo o teu brilho, pra você ficar chique, sabe? Pra você usar à noite aqui no colo, de repente você tá com um decote, um macacão, uma blusinha a ombro a ombro, você quer dar uma refletida, né? Uma luminosidade diferenciada, você pode aplicar no teu colo, que vai ficar muito, muito bonito, viu, gente? Então fica a dica pra vocês aí desse spray iluminador corporal da linha Emeline Paris, que está lá dentro da Marrolin, tá? Preço sugerido, aproximado aí, de R$48,00 a R$52,00. Foi mais ou menos o preço que eu paguei, porque teve um desconto, né? Eu tô falando pelo preço que eu paguei aqui, porque quando eu fui comprar ele foi à vista e eu acabei pagando com descontinho à vista. Então, eu acredito que ele não passa de R$52,00. Enfim, gente, vale muito a pena. Ele vem em 120ml e é uma delicinha o cheiro. E a tua pele vai ficar assim, bem radiante, bem bonita, bem com glow, sabe? Aquela coisa assim de rica, aquele brilho, aquela coisa que a gente gosta no Brasil. Então é isso, vou ficando por aqui com o meu top 5 de body splashes encantadores, que eu amo. Falei os preços pra vocês, agora me conta aí desses aqui, quais que vocês usam, já usaram, conhecem, me conta que estão valendo muito a pena, viu, gente? Eles têm uma durabilidade boa na pele, eles têm uma volumetria boa, o preço é bem maravilhoso, cabe no seu bolso, não vai fazer com que você se divide e vai ficar cheirosa, né? É isso, então. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta a se encontrar nos próximos, se assim Deus permitir. Bye, bye!